Música Ora então, bem-vindos a mais uma sessão do World Camp Porto 2024. Vamos, durante os próximos minutos, acompanhar o Jorge Costa numa viagem. O Jorge é um engenheiro de software com experiência em várias tecnologias que são a base da web dos dias de hoje. Está atualmente como um core cometer do WordPress e faz contribuições regulares para o projeto e especificamente para o novo editor. Block bindings e os seus casos de uso, como editar os custom fields tal como se de conteúdo se tratasse, é o nome desta apresentação. Ora, a explicação é relativamente simples, como todos já vamos perceber. Recentemente, o WordPress introduziu os block bindings, que são essencialmente que permitem especificar que um atributo de um bloco não é proveniente do próprio bloco, mas sim de uma fonte externa. Por padrão, uma fonte externa oferecida é uma metasource que permite, por exemplo, associar o texto de um determinado parágrafo a um campo metaspecífico. Simples. Jorge, explica-nos isto tudo. Ok. Já pediste uma boa explicação, portanto, quase que podia dar a tal que por terminada. Não, não. Enquanto te canças a voz um bocadinho, onde é que estão as palmas, pessoal? A minha voz não está nas melhores formas, mas vou tentar fazer-os possíveis para transmitir o conteúdo que tenho em mente. Pronto, durante a apresentação... Ok, isso está a funcionar. Durante a apresentação, vou começar por especificar o que é que são os custom fields. Não sei se aqui já alguém utilizou custom fields no WordPress. Quem utiliza, levanta a mão. Ok. Pronto, vocês percebem. É uma audiência já bastante informada. De qualquer forma, caso haja alguém que não esteja por dentro do que é que são os custom fields, eu vou começar por fazer uma breve explicação disso. A seguir, vou explicar como é que um bloco pode ler e ter os dados. Por exemplo, um parágrafo. Em vez de ter o conteúdo lá, o conteúdo está gravado nessa fonte externa no tal custom field. E depois vou explicar como é que podemos bloquear a experiência do utilizador para ele apenas poder mudar os dados. Ou seja, podemos, no fundo, fazer com o WordPress nativo o que anteriormente era necessário, plugins para criar uma experiência de edição. E a próxima parte, como podemos criar essa experiência de edição para os nossos utilizadores. E, por fim, como é que nós próprios podemos criar os nossos bindings além das metasources. Um binding é simplesmente um dado dinâmico que vem de qualquer fonte. Seja ela no WordPress, seja ela numa base de dados, seja ela numa API qualquer em que eu posso querer mostrar essa informação. O que é que são, então, os campos personalizados? Segundo a definição do próprio WordPress, até aqui na definição atual, na UI, os campos personalizados permitem associar metadados a um artigo. Metadados ou dados que são dados externos que podem ou não fazer parte do conteúdo, mas que esta informação está guardada de forma estruturada. Eu acho que esta definição devia ser atualizada porque esses dados anteriormente podiam ser apenas utilizados no tema ou no código em si. E na nova versão do WordPress, no 6.5, que vocês já podem utilizar, esses dados podem ser utilizados também nos vossos blocos. Então, pensamos um bocadinho em que caso, o que é que são os custom fields, num caso prático. Por exemplo, se tiverem um post no vosso site, o vosso site é uma agência imobiliária e tem um post que é uma casa que está à venda. Quais seriam possíveis custom fields que fariam sentido nesse caso? Seria provavelmente o preço da casa, a localização, a descrição da casa, uma imagem da casa, também poderia ser um custom field. Tudo isso é informação que eu posso precisar de trabalhar de várias formas, para mostrar estatísticas, para mostrar toda uma panóplia de informação ao utilizador. Eu não quero esta informação diretamente no conteúdo do meu post. Eu quero trabalhar esta informação. Por isso é que eu não a coloco diretamente no conteúdo. Por defeito, por utilizarem os custom fields no WordPress, eles não estão ativos no Ubito Editor, mas nas preferências podem ativar uma checkbox que vos vai mostrar a UI com os custom fields. E o que é que são os custom fields? Não é nada complexo no WordPress. O custom field é simplesmente uma associação entre um post, em que esse custom field faz parte, uma chave e um valor. São duas strings, dois campos de texto, em que eu estou a dizer, neste post, nesta chave e neste valor, eu tenho esta informação. E na base de dados é exatamente isso que está. Eu tenho simplesmente um post ID, que é o meu post, que faz parte, pode ser a casa, pode ser um artigo à venda, pode ser um anúncio, pode ser qualquer coisa. Eu tenho uma chave e tenho o meu valor. Mais nada do que isto. Um custom field é só isto que é gravado. E isto aqui é muito simples, porque com esta informação eu posso fazer ordenações. Por exemplo, ordenaram a casa por preço. A informação está lá, eu consigo ordená-la facilmente. Eu consigo filtrar as casas num range de preços. Eu consigo fazer estatísticas, perceber qual é o preço médio de uma casa numa localização. E consigo, obviamente, mostrar esta informação para o utilizador como se fosse parte do meu conteúdo. Se eu tivesse a colocar diretamente o preço da casa nos blocos, eu não conseguiria fazer essa informação estatística, que era simplesmente um plantio que está gravado, amontoado na base de dados. Eu não tinha maneira de trabalhar programaticamente toda essa informação. Por isso é que os custom fields são úteis. A questão é que até agora havia tipo dois mundos. Havia o mundo dos blocos, havia o mundo dos campos de dados. Se eu quisesse utilizar os campos, eu não conseguia diretamente nos meus blocos utilizar essa informação estruturada. E é isso que mudou na última versão do WordPress. Até agora, para eu aceder a um custom field, eu no meu tema tinha uma simples linha de código, get the meta, que me devolvia o valor desse custom field. Ou seja, com uma linha eu mostrava o valor. Mas nos blocos, se eu tivesse a utilizar um bloco base de time, sem nenhum plugin, como é que eu mostrava, ou queria criar um site para uma agência imobiliária, como é que eu mostrava o preço da casa? Tinha um problema. Como é que eu tinha que utilizar? Ou seja, estava limitado. O que é que se fazia atualmente? O que é que se podia fazer antes? Eu tinha que criar um custom block. Ou seja, eu criava o custom block preço da casa. Mas o preço da casa é simplesmente um campo de texto. Será que valia a pena eu ter que replicar tudo com um bloco parágrafo, ou outro bloco de texto? Ter que implementar toda a UI para o utilizador mudar as cores? Num bloco novo? Se calhar não é necessário. É que é simplesmente texto, não é mesmo? E agora é isso que eu vos vou mostrar. Como é que eu pego nessa informação estruturada, nos meus custom fields, e consigo mostrar essa informação nos meus blocos? Primeiro, uma coisa muito importante. O custom field, ao ser registado, tem que ter um valor. Showing a REST a true. Ou seja, mostrar na API REST. Porque se o custom field não tiver essa informação, eu não consigo... A API REST e o Google Gutenberg usa, não consegue ler e gravar esse field. Portanto, ao gravar o custom field, se aquela flag não tiver true, nada disto vai funcionar. A UI, neste momento, quando cria o custom field naquela UI que vos mostrou anteriormente, não tem o show in REST por true. Provavelmente, se calhar, é algo que um dia poderá fazer sentido mudar, mas passar a mostrar mais informação numa API pode levantar questões de segurança. Portanto, será algo a discutir na UI. Provavelmente, haver opções para eu criar diretamente estes fields sem ter que usar código. Infelizmente, neste momento, eu tenho que registrar ainda o field com aquele valor a true. É algo que para o futuro será possível eu criar diretamente os fields na UI e eles aparecerem na API REST de alguma forma. Como é que eu agora tenho o meu bloco? Ou seja, anteriormente, se eu tivesse um bloco que mostrasse o preço da casa, eu simplesmente tenho o preço da casa no conteúdo, mas eu não quero isto. Eu quero que o preço da casa esteja numa forma estruturada naqueles custom fields. E, neste caso, a única coisa que eu tenho que fazer a um bloco é adicionar este atributo metadata. Metadata é a informação que não está diretamente no fundo a dizer ao WordPress olha que este atributo não faz parte do bloco. Atenção, neste momento, eu tenho que utilizar código para fazer, não é código, mas tenho que adicionar estes atributos à mão. Está em progresso a criação da user interface que permitirá, no fundo, gerar esta estrutura. Também é uma questão para uma futura release do WordPress. De qualquer forma, se eu copiar e colar isto no meu editor, obviamente eu não estou à espera que consigam ver toda a gente o código daí, mas depois podem experimentar este sample. E o que é que eu estou a dizer com este sample? Estou a dizer ao WordPress, olha, o atributo conteúdo, que é o que normalmente está aqui no conteúdo do parágrafo, não está diretamente no meu bloco, ele vem de uma fonte externa. Esta fonte externa é uma fonte que o WordPress já me oferece por defeito a fonte meta. E eu estou a passar um argumento a essa fonte externa a dizer que é o preço. Eu quero ir buscar o preço. Ou seja, no conteúdo do meu bloco não me mostres qualquer coisa que vem aqui do bloco. Mostra-me a informação estruturada que vem da base de dados que tem o preço da casa. E o que é que acontece na UI se eu fizer isto? Eu vou mostrar o preço da casa. A UI vai refletir que isto aqui é uma fonte externa. Tem aqui o tal binding. Tem aqui a informação roxo em que diz, olha, esta informação bem de uma data externa. Considerações neste momento. Experimentarem isto no WordPress, que está lançado no WordPress 6.5. Apenas conseguem ler o preço da casa. Não conseguem direto. Este campo não é editável. Eu não consigo mudar o preço da casa diretamente do meu post ali. No WordPress 6.6 vai ser editável. Ou seja, vamos ter leitura e escrita. Podem já experimentar, há um PR no Gutenberg onde se pode experimentar diretamente isto. Um PR, um pull request, uma alteração de código que vai adicionar esta funcionalidade. No futuro vamos ter a tal UI para eu criar o próprio binding e eu dizer eu adiciono simplesmente um parágrafo e digo que este parágrafo seja um binding e este binding vem de uma fonte. É um meta e eu quero que seja um meta preço. Ou seja, é não bom ter que fazer nada manipular os atributos diretamente. E agora, outra informação importante. Isto não se aplica só ao conteúdo. Eu posso fazer bindings para outro tipo de atributos. Seja o URL de uma imagem em que eu digo quero ter na base de dados a informação estruturada com as imagens da minha casa. Eu posso também fazer um binding para o URL. Eu posso no alternative text de uma imagem também fazer um binding desse atributo em vez do alt text está diretamente no bloco da imagem. Ele está no meta ou no outro binding qualquer da base de dados. Pronto. Agora vamos pensar um bocadinho para criar um meio nós temos várias o WordPress fornece várias APIs além dos bindings para eu manipular os custom fields que já existiam que estavam à disposição. Ou seja, para eu se eu quiser manipular os custom fields utilizando enquanto desenvolvo um bloco enquanto desenvolvo uma sidebar no editor eu simplesmente com uma linha de código conseguiria ter a informação uma meta receber uma função uma estrutura um objeto meta que tem todos os meta fields de um post e uma função que lhes permite manipular é uma linha de código que permite rapidamente poder. E se eu quiser fazer algo mais complexo em que eu, por exemplo na sidebar de um post de casa eu mostro os vários campos da casa com uma UI simples para criar para escolher alguns atributos em vez de ser simplesmente um campo de texto eu também posso alquestrar os componentes do WordPress para fazer isso aqui temos um sample que faz isso e temos aqui a versão compilada do mesmo código em que podem simplesmente seguir se quiserem copiar e colar o código nas ferramentas de desenvolvimento do browser e verem que isto vai fazer exatamente isto vai adicionar um qualquer post um picker uma ilusão de interface que me manipula o campo meta isto já será além de poderem manipular no conteúdo quiserem criar UIs avançadas por exemplo uma sidebar que me permite manipular a informação meta do meu post uma sidebar que me permite avisa-me por exemplo olha esta casa enquanto ele está a manipular o preço que me vai dizer na localização que tu disseste e neste preço esta casa está muito acima da média tens a certeza que é este o preço que queres introduzir a casa à venda seria possível nesse tipo de user interfaces e experiências mais avançadas criarem uma sidebar que faz isso ou seja a partir do momento em que têm APIs que permitem manipular os metafields têm APIs que permitem adicionar sidebars têm APIs que permitem adicionar diversos campos na user interface basicamente qualquer coisa que seja necessária qualquer interação com o utilizador para modificar esses campos é possível agora vamos pensar como é que podemos então existem era bastante comum as pessoas criarem um tipo de experiência de edição para um dado post ou para uma dada informação em que estava tudo bloqueado ou simplesmente introduziam uma série de valores e depois o front-end fazia o rendering desses valores da forma que ou seja por exemplo para adicionar uma casa se calhar não quero permitir que o utilizador anda a manipular a forma como a casa é mostrada eu quero simplesmente permitir que quem está a adicionar uma nova casa à venda adiciona o preço adiciona a descrição adiciona uma imagem e não tem controle da estrutura não pode cabrar o meu design não é esse o objetivo ou seja como é que utilizando blocos podemos também fazer isso existe uma num caso em que eu simplesmente não estou a utilizar nenhum tipo de bloqueio e eu não estou a utilizar nada e queria mostrar uma casa à venda eu simplesmente tinha uma estrutura de blocos a UI mostrava-me que havia colunas mostrava-me que havia separadores que havia toda uma panóplia de coisas que não são diretamente conteúdo que são estrutura para eu mostrar aqueles blocos e o utilizador tinha controle sobre isso tudo podia mudar a tipografia ao nível do bloco podia alterar dimensões WordPress tem uma forma simples de permitir bloquear isso tudo e de dizer ao utilizador só bloqueias conteúdo só escreves texto fazes um fio dos fios que existem e não fazes mais nada o Samuel já referiu um pouquinho na talca anterior essa possibilidade isso é adicionar o atributo o template content only a qualquer bloco ou seja quando eu tenho aquele tipo de lucking por exemplo num bloco grupo eu tenho aquela tag como se fosse um atributo do bloco nada mais pode ser alterado além do conteúdo eu não posso ou seja aqui eu não vou ver a estrutura eu simplesmente isto tudo é como se fosse uma entidade única WordPress mostrar aquilo como se fosse um só bloco eu só consigo alterar o conteúdo eu não tenho aqui opções de tipografia eu não tenho nada eu consigo rapidamente clicar em qualquer um dos filtros que existem e eu utilizo o conteúdo daquele bloco e agora se pensa ou seja no fundo este slide sumariza o que eu disse ou seja a hierarquia de blocos é coltada eu não tenho informação de como é que aquele bloco em si foi criado eu só sei que posso mudar os fields que estão pré-editáveis como é que eu então junto isto e consigo criar uma experiência de utilização os blocos que eu estou a dizer que têm o conteúdo bloqueado podem ter bindings ou seja o preço da casa pode ter um binding para o custom field onde essa informação está colocada no WordPress quando eu registro um post type por exemplo quando eu registro um post type casa eu posso dizer que por defeito quando o utilizador cria aquele post type esse bloco já vem pre-filled com um conjunto de blocos e eu posso dizer que esses blocos estão bloqueados ou seja se sumarmos isso tudo eu consigo criar uma UI enquanto eu vou criar uma nova casa eu não consigo alterar absolutamente nada de design eu não consigo escrever nada eu não consigo adicionar até isto além do que está pré-definido eu não consigo criar blocos eu só consigo alterar aqueles filtros ou seja aqui temos um sample eu tenho uma neste caso uma casa que tem uma imagem e uma descrição eu coloquei os tais metadados com o binding eu aqui digo que está tudo bloqueado passo a imagem a casa como o meu template inicial e registro o post type isto é código utilizável que podem copiar e experimentar e eu vou ter isto vou criar uma casa eu não posso fazer absolutamente nada eu não consigo adicionar nada a não ser selecionar a imagem que é a imagem da casa e preencher a descrição ou seja eu tenho uma espécie de formulário obviamente isto aqui é uma versão muito simplificada mas eu consigo criar uma UI em que o utilizador ao adicionar a casa está a ver como é que a casa vai aparecer no website em si está a ver a espécie de utilização em alguns casos por exemplo por o preço anagrito que é um preço especial pode adicionar uma coisita ativar uma checkbox a dizer que aquilo é uma promoção e que tem alto desconto mas não mas não não tenho um controle maior sobre isso no WordPress também já é possível eu rapidamente criar um template para um post type específico ou seja eu posso criar nesses templates que eu criei eu também tenho acesso aos block bindings ou seja eu posso criar um template para a casa e na lista na lista de casas eu utilizo os meus bindings no block query ou seja eu tenho todo esse controle e no editor temporariamente querem alterar a cor da lista o preço da casa na lista é muito fácil fazer isso esta é uma parte tivemos inicialmente uma talk sobre a SEO e como não devemos ter páginas que não são úteis para os motores de pesquisa esta é a funcionalidade do WordPress de criar templates específicos por exemplo permite facilmente no caso de uma lista de uma categoria que tem a categoria sapatos desportivos eu consigo rapidamente criar um template específico para a categoria sapatos desportivos e assim ao invés de ser uma lista como as outras categorias todas em que para o Google parece tudo igual só tem o título sapatos desportivos e uma lista de sapatos eu consigo criar um texto explicar antes de mostrar a lista quais são os conselhos a ter quando se compra sapatos desportivos linkar para outro ou seja eu consigo rapidamente também utilizar esta funcionalidade do WordPress de criação de templates na UI sem tempo de código nenhum para eu fazer algo mais útil para os motores de busca algo que não seja em vez de ter todas as categorias iguais quando eu estou a listar uma categoria eu consigo customizá-la e agora vamos à última parte que é estes bindings só dá para ligar a meta eu não posso por exemplo se eu quiser mostrar um bloco nem algum bloco o preço médio por metro quadrado das casas naquela localização ou seja que exige fazer uma query a base de dados perceber qual é a localização filtrar para aquela localização e calcular o preço médio é possível eu fazer isso ter um bloco parágrafo neste momento que me vai mostrar o preço médio por metro quadrado das casas a resposta é sim é possível eu fazer isso eu posso criar o meu o meu registar um binding personalizado dizer preço médio por metro quadrado simplesmente digo como é que eu faço get a esse valor e especifica a função e o que aquela função me retornar vai ser o valor daquele binding ou seja anteriormente eu para criar para mostrar o preço médio por metro quadrado das casas a abordagem seria se eu quisesse utilizar o editor de blocos criar um bloco chamado preço médio por metro quadrado mas eu também queria que o utilizador tivesse controlo sobre a tipografia sobre funcionalidades de desenho em alguns casos por exemplo num caso mostrar abramelho ali uma coisa que o preço médio por metro quadrado naquele caso é muito mais alto que o que eu estou ali a vender que aquilo é um bom negócio e eu quero permitir esse tipo de customização criar blocos é simples mas também fazer erros de segurança também às vezes é fácil porque se eu estou a permitir criar o utilizador customizar estilos e não fizer o escaping correto ou seja garantir que o utilizador não privilegiado que não é administrador do meu site não pode utilizar estilos que não são permitidos se eu não for a casa ali houver algum erro esse utilizador pode por exemplo criar uma div que cobre o site todo e diz foste aqui há portanto há todo um conjunto de considerações até quando se cria um bloco deve-se ter cuidado com isso a partir de se cria as suas práticas isso não acontece mas é muito fácil de fazermos erros se eu tiver apenas que criar uma função que me retorna ao preço médio por metro quadrado a função só devolve um valor se calhar a probabilidade de eu fazer um erro de segurança numa função que me devolve um valor é menor do que se eu tiver que orquestrar um conjunto de componentes para mostrar a minha UI portanto a necessidade de criar blocos ou seja pensem bem quando querem criar um bloco se é necessário criar um bloco se eu totalamos esse bloco é simplesmente a única coisa que me fazia criar esse bloco era mostrar uma informação que era dinâmica não criem o bloco ou seja é simplesmente utilizem o editor para criar a estrutura e a visualização do que vocês querem fazer e ao valor dinâmico criam um binding a dizer olha usa-me esta data source e utilizar um binding customizado um binding que eu registrei previamente é simples eu tenho um meta dado estou a dizer num dado parágrafo o conteúdo em vez de ser da source core post meta como falámos há bocado é da source que eu registrei e ele para receber o valor do meu bloco vai chamar a função que eu previamente defini para mostrar esse valor alguns recursos importantes tenho alguns tutoriais a explicar como tudo isto funciona por exemplo este tutorial aqui building a book review website é muito hands-on mãos na massa criar um site complexo que permite fazer reviews a livros com custom fields com uma UI customizada de edição que permite basicamente o utilizador ter controle de tudo de uma forma what you see is what you get está bastante a fundo são várias partes neste caso já saiu a parte 1 e em breve sairá a parte 2 tem também aqui como é que funciona o content only e tem informação sobre fazer uma como é que se registra os bindings personalizados como é que tudo isso pode ser feito conteúdo interessante para quem quiser ir mais a fundo em toda esta informação e pronto obrigado por estarem presentes agora vamos às questões temos alguns minutos para fazer e já temos aqui mãos levantadas com muita urgência está aqui olá Jorge obrigado incrível apresentação e incrível feature os developers acho que são super a minha pergunta é muito rápida já dá para usar os blockbindings dentro de um query loop dentro de um query loop eu penso que sim adicionar-se por exemplo um parágrafo dentro do query loop e poseres um binding dentro desse query loop para o para o para um metafield que faz parte no fundo acho que sim acho que não vais conseguir utilizar não tenho aqui diretamente pode haver algum bug à partida à partida acho que sim no fundo eu não quis entrar muito nesses aspectos técnicos mas quando estás a registrar um template também podes para o teu binding também podes passar um contexto que esse binding requer ou seja podes dizer que o teu binding por exemplo o preço médio por metro quadrado de todas as casas não requer saber qual é a casa em concreto se eu quiser mostrar o preço médio de todas as casas no meu site eu não preciso saber qual é a casa porque eu não tenho informação mas se eu quiser para uma localização específica eu preciso saber qual é a casa para saber a localização da casa para depois qual é o preço médio ou seja há casos em que é preciso um contexto há casos em que não é e numa das propriedades daquela função que permite registrar os bindings uma dessas propriedades é o contexto por exemplo no caso em que queres dentro de um query block mostrar a informação e tu precisas nesse binding precisas saber qual é o post atual tu tens que passar ao contexto mas eu penso que o post meta à partida já está tudo registrado com esse contexto e à partida já vai funcionar é a questão de fazermos uma experiência então se eu quiser fazer um por exemplo mostrar por exemplo a média das casas todas eu não preciso de um bloco eu posso usar aquele callback aquele callback precisas de uma função que faz uma query à base de dados que te diz a média das casas todas mas não precisas de criar um bloco sempre ou seja a moral é a única coisa especial do teu bloco é mostrar uma informação dinâmica a resposta é não precisas não crides um bloco não me parece que haja casa algum em que tu só precisas de mostrar a informação dinâmica em que te requeira se é uma informação dinâmica e é triste usa o parágrafo como um binding e depois podes bloquear mais coisas nesse parágrafo porque é que vais criar um bloco para isso não me parece que seja necessário olá Jorge obrigado excelente feature também uma questão muito rápida o get value callback só retorna pode retornar a HTML também ou faz um escape ele a partida deve retornar para isto para não ser mostrado no bloco não deve retornar a HTML a partida porque se te queres retornar a HTML devias criar essa estrutura no bloco diretamente ou seja estás a o markup podia pertencer à estrutura do bloco até para permitir maior controle aos utilizadores ou administradores eventualmente que tenham essa informação se estás a retornar ali diretamente o HTML se calhar perdes funcionalidade depois que é que o editor é aquele HTML não tenha os blocos não estão estruturados o editor não vai conseguir o que pode fazer sentido era retornar uma lista de blocos em que o próprio meta é uma lista de blocos para o utilizador depois poder customizar ou por exemplo numa área em que estás numa área de descrição eu posso não querer ter só um simples parágrafo posso querer na descrição ter parágrafos headings e uma informação mais estruturada o content only está a ser melhorado para permitir numa secção eu ter o controle total dentro de uma área específica ou seja por exemplo eu adiciono um grupo e bloqueio tudo fora desse grupo mas dentro desse grupo eu estou a poder fazer o que quiser e customizar vai ser uma próxima feature se calhar pode ser discutido se por exemplo faz sentido um meta devolver blocos em vez de ser um texto simples mas neste momento o objetivo é devolver um valor e não deve-se devolver no HTML só temos tempo para mais uma só temos tempo para mais uma e depois podemos continuar mais logo mais logo continuamos uma questão muito rápida e depois a questão a sério a partir do 6.6 em que podes editar o custom field simplesmente editas o texto não há nenhuma validação a dizer olha atenção que vais gravar um custom field escreves acabou exatamente são dois campos de texto que tu podes fazer o que quiseres não faz mais nada pronto agora outra questão que não tem relativamente a ver com os bindings é mais uma questão aqui tudo isto ainda agora estavas a dizer porque queremos dar mais flexibilidade ao editor de poder mudar markup e etc mas a verdade é que às vezes não queremos exatamente por isso é que tenho o tal template lock no caso de um CPT em que crias um template para aquele CPT ok entretanto já existem 100 posts daqueles se tu for alterar o template todos os posts ficam alterados o que está gravado post a post não é o markup são só os dados certo ou seja neste momento o que acontece é que tu ande a editação e tens duas formas uma maneira por exemplo crias o campo estruturado tens várias possibilidades no tempo por exemplo no template daquele post type podias até deletar o bloco conteúdo ou seja o utilizador não consegue mudar o conteúdo e simplesmente põe os blocos com bindings para o preço para o valor ou seja o utilizador embora estivesse quando vai a criar um post parece-lhe que tem conteúdo e está a mudar essa informação ele está a mudar só o metafields que depois vão ser refletidos no template assim quando mudasse o template mudava em todo o lado outra opção é os pattern overwrites que vamos falar logo que permite ter um fundo criados uma área que é um reusable block mas em que tu mudas os campos de texto mas quando mudas o reusable block original afeta todos isto quando queres fazer um layout um bocadinho mais parecido daquilo que nós estávamos a fazer antes em que o CPT está bloqueado é aquilo mas amanhã quer mudar a estrutura Exato ou seja são Apple template e Apple's pattern overwrites são ambas opções que permitem fazer o mesmo conforme o caso uma será melhor do que a outra Ok só um alerta mais logo às 5h30 vamos ter uma sessão com o Jorge o Miguel e Maggie é uma ação imperdível porque vamos olhar para 12 meses de Wordpress daquilo que vamos ter ao longo dos próximos 12 meses umas coisas mais breves outras um bocadinho mais para lá para a frente mas vão ser de 12 meses e estes tópicos e outros são imperdíveis portanto estejam mais logo por aqui obrigado Jorge e já agora um o teu presente é um muito obrigado está